Notícias do desporto, a Federação Cabo Verdeana de Futebol promoveu uma cerimónia de insígnias da FIFA a 10 árbitros internacionais, entre eles 3 mulheres. Este é um ato considerado grandioso pelo Presidente do Conselho de Arbitragem. Nós entendemos que o facto de termos árbitros internacionais, árbitros da FIFA, é sempre uma mais-valia para qualquer país no mundo, sendo Cabo Verde outro país qualquer. Nós esperamos dos árbitros internacionais a mesma coisa que esperamos de todos os árbitros de Cabo Verde, que é serem sérios, competentes no trabalho que fazem no dia a dia. Fazer o máximo de pôr em prática aquilo que aprendem com os instrutores e observadores da nossa arbitragem cabo-verdeana. Agora o próximo passo vai ser apostar informações da língua francesa e inglesa, uma ferramenta primordial para os árbitros, pensando sobretudo naqueles que pertencem à zona 2. Por agora o ato da atribuição de insígnias é um momento especial. Cada ano trabalhamos aficandamente para receber as insígnias da FIFA. É um trabalho duro, tanto aqui em Cabo Verde como fora, mas é para nós todos e para os árbitros também que estão fora, é um grande momento para nós. Esta é uma função já conquistada pela mulher, no entanto ainda o árbitro no feminino é visto com outros olhos. A dificuldade é que o rapaz está chamando um dia, esta pensava ao que eu entendo a lei de jogo, isso não tem constatado ao que não está fazendo um jogo. O rapaz fica de texto e cartão, é para ali, para ali, para ali, para mim, abre-me, congelo, é isso, mas tudo. Dificuldade mais que não tem na questão de viagem, desloca de fogo, é complicado. As insígnias que a gente recebe, o que é que te marca, o que te simboliza para nós, de forma geral? Ela está trazendo mais confiança e para nos dedicar mais para ser internacional um trabalho alto, para poder segurar no ano de 2023 também.